Hoje nós estamos iniciando aqui pela creche Isoldino, onde nós estamos fazendo a entrega de materiais escolares e também nos uniformes. Acabou demorando um pouco por conta da entrega por parte da empresa, dos pedidos, até que é confeccionado todo esse material, mas hoje iniciou a entrega, não quisemos nem fazer um evento de entrega, estamos indo de unidade escolar em unidade escolar, pedindo para que faça a entrega aos nossos alunos. Então até semana que vem nós queremos concluir a entrega em toda a rede municipal de educação. Como podem perceber, está aqui os materiais, estamos aqui na creche, tem também a mochila, o short e a camiseta no uniforme. Então estamos fazendo a entrega para todos os alunos da rede municipal de educação aqui em Altaraguaia. Você tem ideia de quantos alunos estão sendo beneficiados? Cerca de 1.800 alunos estão sendo beneficiados com esse programa. É importante lembrar que durante todo o nosso mandato nós sempre entregamos, sempre disponibilizamos materiais escolares nas direções escolares. Só que agora, do ano passado para cá, nós resolvemos fazer entrega realmente para os alunos desses materiais. Então acrescentamos a mochila, os materiais que já eram entregues, nós colocamos dentro da mochila e fazemos a entrega. E os uniformes, que antigamente a gente fornecia apenas a camiseta, passamos também a fornecer o short para que os nossos alunos possam ficar padronizados e a nossa sociedade possa identificar aquelas crianças, aqueles adolescentes que são da rede municipal de educação.